Fala aí, nintendista! Tudo numa boa? Eu sou o Lipe e você está no canal Minuto Divertido Games, uma nova opção pra você que é nintendista acompanhar. E galera, hoje eu trago pra vocês uma gameplay de Mortal Kombat 11, um game de luta que sempre está em promoção na eShop brasileira. E é justamente por conta disso que eu queria apresentar pra você. Talvez você seja novo aqui no Nintendo Switch e queira conhecer um pouquinho mais desse jogo que sempre está com um precinho camarada na eShop brasileira. Enquanto a gente joga uma partida única aqui, vamos conversar um pouco melhor sobre o jogo. Bom, aqui eu vou escolher meu primeiro personagem, que vai ser o Scorpion, e nada mais certo do que colocar o seu arquirrival Sub-Zero para lutar nesta jogatina. Vamos colocar aqui uma tela aleatória pra escolha e vamos carregar a nossa luta para iniciar. Gente, vocês vão ver que esse jogo é um jogo delicinha de se jogar. É um jogo que foi muito bacana, assim, pro Nintendo Switch. É um jogo que foi lançado pra todas as plataformas ao mesmo tempo. E vocês vão ver que mesmo com algumas dificuldades na questão de desempenho do jogo, ele mesmo assim agrada. Esse jogo é muito legal, gente. Vamos ver a introdução. E vamos iniciar a partida. Esse jogo é bem legal, gente, que ele é dublado em português, tá? Então o modo história dele é muito legal. O modo história dele tem mais ou menos, eu acho que umas 10 horas de história. E ele é muito bacana. A cada momento que você vai avançando no modo história, você vai entrando em uma luta específica do que tá acontecendo no modo história. Então é muito bacana de se acompanhar. Cada tela, gente, ela tem alguma participação no modo história. Então essa tela aqui mesmo é uma parte do modo história que deu uma reviravolta no meio do jogo e que foi bem bacana. E você pode ver aí que a construção do cenário é muito bonito, né? O brilho dos personagens, as roupas, como a movimentação. Cara, é muito bacana mesmo. É um jogo que você, na próxima promoção da eShop brasileira, você deveria, sim, adquirir. Você não vai se arrepender. Ganhamos o primeiro round, agora vamos para o segundo contra o Sub-Zero. Bastante sangue na tela. A movimentação do cenário lá atrás, alguns FPS passando. Olha lá, o pessoal correndo lá atrás. E ganhamos. Ganhamos essa partida com o nosso queridíssimo Scorpion. Olha que bonito esse jogo, gente. Com certeza é um jogo que você tem que ter no seu catálogo de jogos da Nintendo. Vamos escolher um outro personagem para novamente fazer uma outra partida. Até que a galeria de personagens é bem extensa aqui, ó. E esses outros aqui que estão escuros, é porque você tem que comprar através de DLC, tá? Mas a DLC também deles é bem baratinho, então compensaria. Onde você pensou, gente, que iria jogar com o Robocop, com o Schwarzenegger ao mesmo tempo? Muito bom, né? Bom, escolhendo o próximo personagem, eu vou escolher o Cannon contra o Liu Kang. Só que o Liu Kang na versão normal. Mais uma vez, vamos escolher, que é lá, um Randon. E ir carregando o jogo. O carregamento desse jogo é muito rápido, tá? Então, é bem dinâmico assim, para você jogar. E, cara, você levar o seu Nintendo Switch de forma portátil, numa festa, te destacar um controle, destacar o outro, e der para o seu colega para jogar o Mortal Kombat com você, não tem preço, né? E vamos à luta contra o nosso famosíssimo Liu Kang. Uau! Estamos levando um sapeco aqui do Liu Kang, hein? Tem rumores aí, gente, de que daqui a pouco vai sair o Mortal Kombat 12. Eu acho que vai demorar mais um pouco. Mas se isso acontecer, vai ser muito bacana. E com certeza eles vão querer lançar para o Nintendo Switch também. Um, dois, cinco... Vamos lá. Está bem disputada essa luta, hein? A gente tem esse poder, que é o Fatal Bow, que o meu não funcionou agora. Mas quando funcionar, vou mostrar para vocês. Bom, está empatado. O último round agora é o que vai decidir quem vai ficar vivo e quem vai morrer. É um jogo que não é muito pesado para você baixar no seu console. E faturamos essa luta. E é isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu gostaria aqui de somente apresentar para você essa introdução de Mortal Kombat 11, que eu tenho certeza que compensa sim você aproveitar as próximas promoções para pegar ele, que ele está com pressinha muito camarada, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixe aqui o seu like. Deixe aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito de Mortal Kombat 11 para eu conhecer. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho de notificação para que o YouTube continue entregando os próximos conteúdos para você. E fique ligado para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!